Monarque foi de F. Ele está entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter. Isso porque ele acaba de anunciar que o YouTube deletou todos os seus canais permanentemente. Pra sempre. Pois é, agora deu ruim pro Monarque. Continua aqui no vídeo que eu vou te contar tudo de forma resumida o que aconteceu com o Monarque. Bruno Monteiro Ayub, mais conhecido como Monarque, afirmou nesta quinta-feira, dia 4, que teve os canais que mantinha no YouTube banidos de forma permanente. O YouTube acaba de deletar todos os meus canais permanente. Não bastava banir do Brasil. Querem apagar minha existência. O influenciador havia sido proibido de monetizar seus vídeos na plataforma. Agora, a página do canal apresenta a seguinte mensagem. Esta conta foi encerrada por violar os termos de serviço do YouTube. Recentemente, o Monarque reclamou das restrições aplicadas. Ele disse que as coisas estavam tudo ruim pra ele, e ele não conseguia monetizar os seus vídeos. Atualmente, pra quem não sabe, o Monarque mora na Flórida, nos Estados Unidos, e parece que se mantém ativo com o Monarque Talks, em outra plataforma de vídeos. Em agosto, Moraes determinou a instauração de um inquérito contra o YouTuber, para apurar o descumprimento da decisão judicial, que o impedia de ter as contas nas redes sociais. Além de determinar novo bloqueio dos perfis, o ministro aplicou uma multa aí de 300 mil reais. E é dinheiro pra por... Pois é, parece que agora acabou pro Monarque, hein? E ele só tá com seu podcast lá em outra plataforma, que é o Monarque Talks. Monarque é o cara que a vida lhe dá limões, e ele os espreme com os olhos, né? Enfim, deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso, e essa situação aí do Monarque. Obrigado por assistir, e até um próximo vídeo.